Seja uma revenda de software de automação comercial e tenha ganhos recorrentes. Se você trabalha com automação comercial ou tem uma empresa de informática, quero te apresentar uma excelente oportunidade de parceria. Eu tenho certeza que ser uma revenda da STI3 pode agregar muito ao seu negócio. A STI3 está no mercado desde 2005 e desenvolve um sistema de automação comercial para micro e pequenas empresas. Nós atuamos com especialidade em dois segmentos, as lojas de comércio e os bares e restaurantes. As nossas soluções trazem de forma simples a gestão e o controle para essas empresas, com foco na facilidade de uso. Os nossos sistemas contam também com as principais rotinas fiscais, tendo a emissão de nota fiscal eletrônica, NFCE, MFE, SATI e também o manifesto de notas fiscais, a geração de SPED e Sintegra e o envio automatizado dos arquivos fiscais para o escritório de contabilidade. Ao se tornar uma revenda STI3, você e sua equipe receberão todos os treinamentos. E nas primeiras implantações, nós vamos acompanhar você e sua equipe bem de perto, trazendo assim mais segurança e confiança para um trabalho de sucesso. São muitos os motivos para você crescer junto com a gente, mas eu vou citar três deles. O primeiro é sobre sua lucratividade. Você tem liberdade para negociar com seus clientes e um controle total sobre os seus lucros. O segundo é que para se tornar uma revenda STI3, você não precisa investir nenhum real. Isso mesmo, nenhum investimento inicial. E o terceiro é que quanto mais clientes conquistados, menos você paga e mais benefícios você acumula. Seja uma revenda STI3 e ofereça um sistema de gestão completo com emissão fiscal e obtenha alta rentabilidade recorrente. Entre em contato com a gente e saiba mais!